Os vírus da gripe, eles também podem sofrer mutações, a influência também pode sofrer mutações, podem apresentar novas cepas para infectar. Os vírus, eles têm um material genético mais frágil do que o nosso material de seres mais desenvolvidos. Então, a partir disso, essas mutações, esses defeitos no material genético, eles podem trazer as mutações. Podem ser mutações que elas não evoluem ou algumas mutações, vários erros, eles levam a essas mutações, elas apresentarem maior letalidade, menor letalidade, maior gravidade. E é o que acontece, aconteceu com um dos, a influência tem três tipos, influência A, influência B e influência C. Hoje a gente observa mais influência A e B. E dentro da influência A, a gente tem H1N1 e H3N2, que foi essa mutação que a gente observou no hemisfério norte inicialmente aí, né, na temporada passada. Então, a gente viu, a gente está sofrendo aí com esses novos casos. E a gente tem infecções, co-infecções também, né, infecção, né, pelo vírus da influência e pelo vírus do Covid simultaneamente. O pessoal começou até a falar aí, não sei se a gente ia comentar sobre a fluorona, né, a gente tem que alertar... Eu prefiro gripona. Uma portuguesada aí melhor, né. Exato. Mas a gente tem que realmente alertar a população de que não é um vírus novo, né, de que não é... Basta a gente falar que é uma infecção associada, que pode acontecer também, como a gripe e a dengue juntas, com o Covid e a dengue, né, isso a gente pode ver também no paciente. E aí E aí Obrigado.